Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Aerotec Brasil, eu sou o Emerson Machado, especialista em desenvolvimento de aplicativos Android, e estou trazendo para você aqui o Android Studio 4.0. A gente vai fazer a instalação completa dele, porque, acredite ou não, a maior dificuldade de todos os alunos aqui é fazer a instalação. Agora eu vou estar recriando todos os vídeos que vocês já acompanharam, da versão 3.0 em diante, né, 3.5, 3.5.1, até 3.6 eu criei alguns aplicativos com vocês, eu vou estar recriando esses aplicativos e trazendo aí na versão do Android Studio 4.0. Então é realmente para você poder fixar todo o seu conhecimento. Lembrando que a qualquer momento você pode inscrever no treinamento mais completo, que eu indico para vocês aqui, o treinamento completo Android Express, tá? O link está aqui na descrição do nosso querido dia, Thiago Aguiar, que é um professor excelente que eu vivo indicando e fazendo recomendações para vocês aí, beleza? Então galera, agora vamos aqui para a tela do meu computador, eu já estou aqui na página inicial do Android Studio, então quando você colocar no Google Download Android Studio, quando você entrar no site oficial, você já vai ver aqui a versão 4.0 disponível para o Windows. Aqui ele já reconheceu o meu sistema operacional como 64 bits, beleza? Só que antes de fazer a instalação, eu já quero falar para você aqui o seguinte, dá uma olhada se o seu computador atende os requisitos. Galera, a parte da instalação dá muita dor de cabeça por causa disso na maioria das vezes, tá? Às vezes os requisitos mínimos aí, o seu computador não atende e quando você vai fazer a instalação, você tem uma dor de cabeça. Como é que eu faço para poder ver, Anderson, o requisito mínimo? Isso vai rolar aqui embaixo, vai rolando, vai rolando. E a hora que chegar aqui, ó, requerimentos, né? System Requirements. Esse daqui para o Windows, requerimento aqui para o Mac, tá? Requisitos aqui para o Linux e o Chrome OS também. Quem utiliza o Chrome OS também tem os requisitos disponíveis aqui, tá? Então vê qual que é o seu sistema operacional, qual que é a arquitetura dele, vê se ele atende os requisitos mínimos, tá? 4 GB de memória RAM. Tudo isso aqui, galera, faz total diferença para que o seu Android Studio funcione de maneira correta e que você consiga acompanhar as nossas aulas aqui, beleza? Então agora vamos fazer o download aqui do Android Studio. É só você vir aqui, ó, lá no começo. Você vai clicar em Download Android Studio. Clicou aqui. Você vai aceitar os acordos aqui, os termos e acordos. Se você quiser ler, fique à vontade, tá? Mas eu já li aqui, então eu já vou aceitar o acordo, beleza? E vou clicar aqui, ó, em Fazer Download. Para poder adiantar a aula, eu já fiz o download, já deixei prontinho aqui para a gente poder fazer o processo de instalação, que é algo que também gera muita dor de cabeça com o pessoal. O que eu devo selecionar, o que eu não devo selecionar? Então eu estou trazendo para vocês em primeira mão. Eu não fiz a instalação ainda antes de gravar essa aula, então a gente vai fazer junto aqui. Então eu vou clicar aqui em Android Studio. Ele vai perguntar se eu desejo permitir, né, que o aplicativo faça alteração. Eu vou clicar aqui sim. E ele vai fazer o carregamento aqui da tela de boas-vindas à instalação. Eu vou clicar em Next. Por enquanto aqui está tudo ok, tá? Eu, particularmente, não costumo instalar o Android Virtual Device. Esse aqui eu faço depois, galera. O ABD, que é o Android Virtual Device, é o nosso emulador. Então eu costumo, né, criar nas aulas separadas. Essa aqui é a aula de instalação do Android Studio. O emulador eu vou fazer uma outra aula com vocês, assim como eu sempre fiz com vocês aqui. Então eu vou desmarcar essa caixinha, vou dar Next aqui. Esse aqui é o local de instalação do meu Android Studio. Beleza. Eu vou clicar em Next, vou deixar padrão, tá, aquele local ali. Aqui eu não vou mexer em nada. Vou clicar em Install e vou esperar ele descompactar. Uma observação, até onde eu cheguei aqui não teve mudança nenhuma. Está igualzinho o processo de instalação aí das versões anteriores. Galera, presta bastante atenção nesse processo de instalação aqui. Está gerando muita dor de cabeça. O pessoal está tendo muita dificuldade aí. O Android Studio dando erro por causa do sistema operacional. Quem está utilizando o Windows 7 aí, pode parar. Tenta atualizar o seu sistema com o Windows 10. O Windows 7 já perdeu o suporte. Agora só o Windows 10 e o Windows 8.1, né, acredito eu. Windows 8.1, o Windows 10 e o Ubuntu, tá? Se você quiser utilizar aí, se você... Ah, meu computador não aguenta aí rodar. Windows 10, irmãos, o que eu vou instalar? Instala um sistema Linux aí, Linux Might. Dá uma pesquisada como é que você faz o processo de instalação. Se você quiser, eu ensino você a instalar o Linux no seu computador também. Só comenta aqui embaixo que eu posso gravar uma aula dedicada para isso. Beleza? Já descompacto aqui, eu vou clicar em Next aqui. E já vou deixar marcada a caixinha aqui para ele iniciar o Android Studio. Agora esse aqui é um outro processo, tá? Ele já carregou a Spreadscreen. Eu achei que carregou bem rápido aqui, não sei vocês. Eu vou colocar aqui que eu não quero que importe nenhuma configuração. Só uma observação. Essa máquina aqui, ela foi formatada. Só instalei alguns programinhas aqui de edição, de edição de vídeo e tal. Mas o Android Studio não tinha nenhuma versão anterior. Justamente para poder simular aí o computador de um aluno que está chegando agora aqui no canal. Já deixou seu joinha, né, porque essa aula aqui está top. Então eu estou instalando do zero. Estou vendo com vocês aqui em primeira mão. Inclusive a versão 4.0. Eu vou colocar aqui que eu quero que não importe nenhum tipo de configuração. Ou seja, se eu tivesse um Android Studio anterior, né, versão 3.5, até 3.6.1 que eu trouxe aqui para vocês. .2, acredito também, né? Se eu tivesse essa versão e quisesse importar algumas configurações daquela versão, eu ia marcar aqui, ia marcar a pasta onde está essa versão do Android Studio e ia trazer todas as configurações do meu Android Studio anterior. Mas eu não quero. Eu quero fazer uma instalação limpa. Então eu vou colocar aqui não importar configurações. Eu vou dar um OK. Beleza, depois que a Splash Screen carregou aqui, eu vou colocar que eu não desejo compartilhar nada aqui, tá? Vou esperar ele agora carregar o Android Studio, tá? Ele está fazendo aqui. Beleza, boas-vindas. Agora a gente vai começar a fazer a configuração propriamente dita. Eu vou clicar em Next aqui na primeira tela. Eu quero uma instalação customizada. Igual eu falo para vocês aqui, eu gosto de customizar minhas instalações. Porque eu quero colocar a cor, eu quero ver qual que vai ser a cor de fundo, né? Qual que vai ser o tema do Android Studio. Se vai ser o Darkla, se vai ser o Light, no tema Light também. E a gente faz tudo isso aqui. Eu vou clicar em Next aqui. Beleza, ele está perguntando aqui. Selecione Java Development Kit, Gradle, Video Video Project. Tá. A pasta é para poder instalar o JRE. Até onde eu sei, depois da versão 3.0, o Android Studio está trazendo uma máquina virtual Java, Open Source. Ou seja, não é o JDK da Oracle. Ele traz uma máquina virtual Java, só que Open Source, que é o OpenJDK. Não precisa fazer a instalação do JDK antes para depois sim instalar o Android Studio. Isso já está embarcado dentro do Android Studio agora. Desde a versão 3.0. Bom saber que agora já está aí embarcado também na versão 4.0. Show de bola, tá? Agora eu vou dar um Next aqui. E aqui eu vou escolher o tema. Eu, particularmente, quando eu vou criar meus aplicativos, meus clientes e tudo mais, como eu fico várias horas na frente da tela do computador, eu costumo utilizar o tema Darkla. Para mim, é excelente. Não força as vistas. As vistas não ficam cansadas ali com o brilho claro à noite. Imagina ali você mais de 12 horas, às vezes, programando. Vezes que eu fico mais de 12 horas só ali olhando para a tela do computador. Então, eu gosto de utilizar o tema Darkla. Mas para gravar as aulas, eu vou deixar no tema Light. Então, fica essa dica para você que fica várias horas programando, estudando. O seu Android Studio aí utiliza sempre o tema escuro, o tema Darkla. Beleza? Eu vou colocar o Next aqui. Muitas pessoas estão tendo problemas no Android Studio porque o SDK Location, presta bastante atenção isso aqui, hein? O SDK Location tem espaços. E está vendo esse endereço aqui? User, Emerson aqui, no caso aqui está abrigado. AppData, Local, Android, SDK. Nesse caminho aqui, galera, não pode conter espaço. Também não pode conter caracteres especiais. O que é caracteres especiais, Armos? Acento, ponto de interrogação, exclamação. Isso daí não pode ter, tá bom? Veja aqui, está bem simples, essa composição aqui. Está por default, está simples. Mas pode ser que o seu nome de usuário seja, por exemplo, tá? Emerson Machado. Aí vai ter um espaço. Então, vai dar erro no seu Android Studio. Então, o que você tem que fazer se for o caso, né? Se tiver errado aqui o SDK Location, selecione a pasta desse jeito aqui, ó. Clica aqui e escolhe outro lugar, galera. Veja onde que você vai fazer para poder instalar o seu SDK. Mas não pode conter espaços e nem caracteres especiais, beleza? A maioria dos erros, eu diria que 80% do erro aí, que o pessoal chega nos comentários e fala, ah, meu Android Studio deu erro. É por causa do SDK aí, do SDK Location, beleza? E depois tem também o Hexon. Eu vou comentar agora com você aqui. O que é a tecnologia Hexon? Hexon é uma tecnologia de virtualização disponíveis dos processadores mais atuais. Então, se o seu computador é mais moderninho, quarta geração, terceira geração, eu acredito que você já vai ter o VTX na sua BIOS, para você poder estar ativando ela. Como é que você faz para ativar? Dentro da BIOS, né? Na primeira tela do computador, quando você liga o computador, você vai pesquisar o modelo desse computador na internet aí, tá? Ver como é que você faz para acessar a BIOS dele e vai procurar pela tecnologia VTX, tá? Ou Virtualization, ou esse nome que também pode estar lá, Hexon, tá bom? E ativa no seu computador, se estiver disponível. Caso você não ative e ele estiver desativado lá, né? Processadores Intel geralmente está desativado, AMD já vem ativado, tá? Na maioria das vezes. Se você não ativar, vai dar erro. Então, eu vou selecionar o que aqui? Eu vou instalar a API 29, que é o Android 10, né? Aqui no caso, a versão Q para desenvolvedores já está disponível o Android 10 para quem é desenvolvedor e já quer estar criando seus aplicativos testando aí, né? A versão 10.0 do Android, né? Então, eu já vou deixar instalado aqui e vou selecionar também o Intel Hexon, tá? Que isso aqui vai dar uma potência a mais para o nosso emulador, tá? O foco do Hexon é simplesmente acelerar a emulação aí dos aplicativos. Vou clicar em Next aqui. Vou alocar memória para o meu emulador, tá? E aqui que está o pulo do gato. O que acontece? Muitas pessoas falam assim, Ah, Emerson, o meu Android Studio é muito lento, cara. E daí eu tento criar um emulador, dá erro, trava, o negócio não abre. É porque o emulador, ele demanda muito processo de hardware, tá? Então, quando você cria um emulador, você está falando para o seu computador simplesmente assim, ó, pega parte dessa memória, que nem nesse caso aqui ele está falando para mim, Emerson, eu vou pegar 2 GB do seu computador e vou alocar para o emulador, né? O meu computador, com a minha configuração que eu tenho aqui, ainda vai sobrar 6 GB para eu poder trabalhar tranquilamente. Aí o que acontece? Às vezes você tem 4 GB aí no seu computador e se você colocar 2 GB aqui, que é o recomendado, poder alocar espaço para o seu emulador, você vai ficar só com 2 GB para poder trabalhar. Então vai ficar muito lento. O recomendado é, se você tem 4 GB de memória RAM, diminuir isso daqui. Deixa ali perto dos 768, 1 GB ali, no máximo. Isso aí vai fazer total diferença. Beleza? Pegou a dica aí? Isso faz total diferença quando você for fazer a instalação do Android Studio. E isso faz a diferença de um Android Studio bem eficiente, bem fluido do Android Studio que vai travar o tempo todo. Então, se você tem bastante memória, você pode deixar aqui no recomendado, certo? Se você tem pouca memória aí, 4 GB, 3 GB mais ou menos aí, né? O recomendado é 4 GB, né galera? Igual falou no site ali, mas vamos supor que você tenha menos aí. Quanto menos memória, menor aqui você vai ter que deixar para alocar memória para o seu emulador. Estão entendidos aí? Se você não entendeu, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo explicando sobre virtualizações, tá? Sobre máquinas virtuais aí nas próximas aulas. Beleza? Vou deixar 2 GB para o meu emulador, tá show de bola, mais do que o suficiente. E aqui ele traz um resumo, olha só, ele vai baixar, tudo isso aqui para mim, ele vai baixar 561 MB, agora ele vai fazer a instalação. Eu vou clicar em Finish, ele vai começar a fazer o download, e assim que terminar o download, eu volto com vocês aqui para a gente poder ver a tela inicial do Android Studio para ver se mudou alguma coisa ou não. Bom pessoal, acabou de finalizar aqui todo o download dos componentes que eu selecionei, né, na minha configuração do Android Studio. Eu vou clicar em Finish aqui, e daí ele já trouxe a tela de boas-vindas aí do Android Studio, que é aquela tela convencional. Na minha opinião, não mudou nada, galera. Esse aqui é o verdadeiro Android Studio 4.0, que a gente já tem em vista aí desde o começo. Eu vou criar um novo projeto aqui, vamos ver se ele vai fazer toda a parte de configuração automática. Eu vou clicar aqui, ó, Start a New Android Studio Project. Beleza? A gente vai clicar aqui em Empty Activate, vou dar um Next. É a tela de criar, renomear o projeto, aqui está do mesmo jeito, eu vou deixar a My Application tudo padrão aqui, só vou mudar para Java, né, que é a linguagem que a gente está utilizando. Então, aqui você tem o Kotlin e o Java, tá? A observação é que o Kotlin já está em primeiro lugar aí. Então, assim, já é um pouco preocupante para quem está só na linguagem Java, tá? Você tem que focar na linguagem Kotlin também. Se você já sabe Java, você tem que focar no Kotlin. Ah, irmão, então, Java ou Kotlin, né? Já é uma questão de, como diria aí nosso queridíssimo Tiago Aguiar, numa entrevista que a gente fez numa colab, que nós fizemos entre eu e ele, ele me orientou e orientou vocês aqui, nos nossos alunos, Java ou Kotlin, né? Agora é Java e Kotlin. Então, é importantíssimo que você domine essas duas linguagens que são oficiais aí da Google, né, do Android Studio para você poder estar aprendendo. E você aprende Java e Kotlin no treinamento Android Express aqui, completão, tá? Quem é aluno do Android Express já sabe que tem dentro do curso os módulos de Java, tá? Que é um módulo novo e um módulo de Kotlin completão, que inclusive eu estou assistindo, estou fazendo as aulas e estou amando demais, tá? Então, eu vou selecionar Java para a gente poder colocar aqui igual nas aulas anteriores. A API que eu vou deixar aqui, a API, deixa eu ver aqui, quero colocar API 15. Acho que fica legal. 100% dos device, tá? É aqui que você vê a questão de compatibilidade. Aqui ele está falando que aproximadamente 100% dos devices são compatíveis com a API 15, tá? Então, se o aplicativo que for criado em cima dessa API vai ser compatível com aproximadamente 100% dos device que existem no mercado aí. Agora eu vou clicar aqui em Finish, então eu não vou selecionar nada aqui. Vou aguardar o projeto carregar. Assim que o projeto carregar, eu volto com vocês aqui, beleza? Bom, pessoal, tudo está indicando aqui que está tudo ok, está tudo funcionando perfeitamente, a parte de organização de passos aqui está do mesmo jeito, né? Todo o workflow da versão do Android 3.6 e do 4.0 que é essa daqui, na minha opinião, não mudou drasticamente, tá? Olhando aqui a Activity Man, ela está carregando, ela está sendo indexada aqui, mas para o vídeo não ficar muito grande, já estou abreviando para vocês aqui que simplesmente ficou show de bola. O Android Studio está até mais fluido, na minha opinião, mesmo utilizando o mesmo hardware que eu utilizava um tempo atrás e eu fazendo o uso do Android Studio 3.5 em diante, tá? Isso aqui que vocês assistiram foi a instalação, né, do Android Studio 4.0. O jeito certo de fazer. Olha só, meu Android está funcionando perfeitamente. Na próxima aula, eu vou estar mostrando para vocês aqui como criar o emulador na versão do Android 4.0, mas é do mesmo jeito. Eu vou ver se vai ser necessário ou não, mas o que eu quero trazer para vocês aqui são as aulas que eu já criei, os vídeos aí, os aplicativos que eu já criei nas aulas anteriores na versão do Android 3.0 e em diante. Eu quero estar refazendo no Android Studio 4.0. Se você gostar da ideia, comece aqui embaixo que eu vou estar trazendo essas novas aulas aí. Para você que quer um curso completo de Android para você chegar do zero ao seu resultado, eu indico o Android Express, o treinamento mais completo que existe aí no Brasil. Está completo e atualizado. Por exemplo, o Android 4.0 com certeza vai ser adicionado dentro do curso Tiago Guiar. Beleza, pessoal? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.